oi gente eu sou a tata e hoje estou aqui bem confortável sentadinha vocês estão ligados que eu sempre grava em pé né mas eu sentei sabe por que eu tive a brilhante ideia na verdade já fiz alguns vídeos assim vou botar no carro nos cards aqui pra vocês verem de responder as perguntas de vocês estão pedindo lá no instagram então quem me segue lá no instagram sabe que pode mandar perguntinhas por lá e quando eu vou gravar vídeo tipo esse vídeo começa lá então você não me segue que você está perdendo cara segue lá então vamos lá começar logo porque tem pergunta mas tem tanta pergunta meu deus foi muito difícil escolher não deu e aí eu vou pegar algumas aleatórias aças assim tá bom então vamos lá a primeira pergunta é não é uma pergunta né eu pedi pra vocês compartilharem comigo hashtag love drama de vocês um dos meus crushes é um idiota é um idiota mas ainda gosto dele porque ele é muito lindo a quem nunca na cara quem nunca amor o amor não é se apaixonou por um idiota é por isso que existe a o lance do da ficada do namoro pra tu não acabar passando o resto da tua vida com idiota porque ele é lindo porque aquela coisa é beleza funciona ali no lance da atração que é um dos quesitos da atração tarde mas depois para manter isso não serve de nada então o que tu faz cara é simplesmente deixa passar porque se tu investisse nisso rapidinho tem joar certeza outra o bairro em ciúmes de mim mas não me assume o que fazer ele tem ciúme a então não se preocupa com ele vive a tua vida é muito apaixonada por isso não foi muito apaixonada e dizer pra tu não ficar de fato com outros caras mas assim mostra pra ele que se ele não assumir ele pode perder sim ele pode nossa ele pode muito perder outra homem mais velho como notar se ele está interessado e cara não só homem mais velho né homens mulheres pessoas pra perceber essa pessoa tem interessada eu entendi que ela quer dizer tipo assim um menininho do colégio fica de olho se ele está muito de olho em ti fica de olho se ele falou para os amigos né de ti eu de olho nessas coisas mas o cara mais velho dependendo de onde tiver contato com ele eu acho que tem que prestar atenção uma coisa que é a atenção para que o pessoal não pensam que ele dá pra ti como é que essa atenção e dá muita atenção para que ele dá uma atenção diferenciada diferenciada das outras pessoas que estão no lugar ou diferenciado em algum quesito assim a atenção que lhe dá pra ti é diferente das outras pessoas acho que é isso que tem que mais prestar atenção estava quase esquecendo ela de vez encontrei ela ontem e mexeu comigo de novo o que eu faço que nunca é quase esquecendo o crush com aquele coisa assim que não te merece né estava quase esquecendo aí viu tudo voltou tudo tudo é que significa que você não estava quase esquecendo e o que fazer e cara eu tenho vídeos maravilhosos que falam passo a passo de como esquecer o crush lembrando que aproveitar aqui para fazer um desabafo gente não tem regra não tem magia eu não sou nenhuma guru dos relacionamentos que eu falei sobre isso no meu histórico lá no instagram se você não me segue você nem viu né mas eu tava falando sobre isso que não tem segredo é as suas vivências que aprendendo ali ó com o teu erro aprender com o erro do outro funciona bastante mas com o nosso a gente aprende assim ó de verdade entendeu a chance de errar de novo diminui então não tem magia né não tem tipo assim ah então agora tu faz tal coisa não existe o que eu compartilho com vocês aqui são ideias a partir de todos os estudos que eu tenho feito na área pegada de amor romântico que chama que esse amor né é o amor pelos seus pais pela vida pelo planeta pelos seres humanos é o amor é que tem aquela pegada sexual que aquela pegada atrativa dependendo do relacionamento não tem nem pegada sexual é só essa coisa romântica minha então com base nesse meus estudos que eu respondi as perguntas de vocês mas infelizmente não tem milagre não tem segredo é tipo assim ó eu compartilhando as coisas que eu aprendo com vocês o arroba não me nota puta que triste né cara eu acho que a situação mais comum do mundo é o arroba não te notar eu lembro que em época quando eu era solteira enquanto o arroba não me notava eu não sei gata então assim opinião muito pessoal agora tá tirando todos os estudos que eu já tive na minha vida faz ele te notar dá um jeito da teus pulo aparece na frente dele faz ele te notar o negócio de ficar escondida porque o escondido eu não sei é porque sei lá por qualquer motivo não vale faz ele te notar aparece aí posso fazer um vídeo sobre o arroba não me nota que querem também no arroba e fico sem jeito de dizer que quero ficar com ele novamente já não perde tempo a vida tão curta depois passa depois ele se apaixona por outra depois tu se apaixona por outra aproveita aproveita vai lá e fala não só falar com todas as letras assim mas dá indício que tu curtiu vai ver ele curtiu também mas aí perdendo tempo cara nossa pode parecer a loucura mas me apaixonei por uma mulher 15 anos mais velha tem 18 ela 33 pode parecer loucura não é loucura porque a paixão é uma loucura já falei pra vocês né segundo a medicina as substâncias que são liberadas pelo nosso cérebro quando a gente está apaixonado é tipo uma loucura é quase uma loucura assim beira a loucura sabe aqueles estudos que quando a mulher está na tpm por causa do dos níveis hormonais tem mulheres que elas são quase diagnosticados determinados distúrbios psicológicos psíquicos então a mesma coisa dependendo da intensidade que te apaixona tu pode sim ser diagnosticado com algum estúrbio psíquico cara então é loucura se fosse apaixonada por uma menina da mesma idade que tu também seria loucura então cara eu acho que se os dois são maiores de idade se os dois não são comprometidos com ninguém ai cara vocês têm que se comprometer com a felicidade em ficar bem com o outro e se os dois quiserem olha não tiver nada pra opor isso que joga velho se joga fui iludida a bem comum isso aqui em fui iludida como faço pra evitar isso estou me sentindo muito mal eu sei eu sempre falo pra vocês também que é muito ruim a gente repetir padrões então eu poderia vir aqui falar assim ó há uma dica bem boa é tu não repetir padrões por exemplo se perceber que aquele cara era um cara muito galinha era um cara que já dava indícios desde o início que poderia te iludir tal e tal foge de caras tipo assim poderia falar isso de fato é uma dica boa de fato eu acredito que pode funcionar mas eu acho que esse lance de ser iludida é um lance que tem que trabalhar contigo sabe esquece que envolver outra pessoa pensa que tu tem que trabalhar contigo esse lance de cara se ele me iludiu ela me deu não sei é porque eu permiti isso aí tá aqui é absurdo que está falando como assim claro que não tem pessoas todos os dias sendo traídas e não permitiram nada a pessoa não calma calma deixa eu explicar seguinte ninguém é capaz de fazer contigo nada que tu não permita entendeu é aí que eu tô querendo me referir então se tu não botar toda aquela expectativa não tô dizendo que eu começar um relacionamento super desiludido tipo senhato só com todos os dias para ver quando que ele vai me desiludir não mas pra tu aprender com isso pensar é quer saber não posso colocar todas as expectativas da minha vida da minha ilusão e da minha desilusão em alguém na real eu tenho que ficar sem por cento comigo com a gente que aí tá tentando você é assim não é teorias teorias na teoria funcionaria muito bem se a gente fosse assim se a gente não botar a expectativa no outro porque o outro mesmo que ele queira mesmo que ele se desdobre em mil mesmo que tu faça de tudo ele nunca vai corresponder 100% a sua expectativa vai ter sempre uma coisinha ali que ele vai te decepcionar no caso da ilusão pior ainda né no caso da ilusão da desilusão é triste é triste mesmo mas depois a melhor dica de todas que eu tenho para te dar além dessa é não fica lembrando dessa situação aprende ela guarda leva o aprendizado para a vida mas não fica aplicando ela nos seus próximos relacionamentos reaplicando tô afim de uma guria da minha sala só que sou muito fechado e ela muito popular que eu faço cara isso acho que não tem nada a ver tem um monte de adolescente me mandando isso aí eu não sou popular e eu tô afim do menino que é super popular nesse caso aqui o menino tava com a menina que é super popular isso não tem nada a ver nada a ver o uso da química o uso da atração o uso da paixão se ela te curte ela vai te curtir sendo popular ou não vai por mim cara vai por mim então o que ele perguntou o que eu faço seja você mesmo faça ela te notar demonstra interesse sutilmente e ver como que ela te retribui isso não fica no ano com os dias popular eu não sou não fica mesmo eu gosto da menina faz quatro meses me apaixonei porque ela passava o seu rio pra mim pois ela tem rolo com o outro a dependendo do nível do rolo a tanto faz né se não for um namoro não com relacionamento sério ela tá com rolos ela justamente é um rolo é porque o negócio não tá sério então eu acho que não tem problema de tu aí tentar um rolo com ela está estou ficando com uma menina mas ela ainda está muito sentida devido ao passado um outro pode ser bem paciente com ela né demonstrar o quanto tu gosta dela mesmo ficar ali cara calma pra ficar tudo bem vai esquecer esse cara ou então tu pode deixar claro pra ela ó pra mim tá desconfortável assim quando tu decidir que tu gosta de mim mesmo não daquele cara me procura isso não precisa ser um pé na bunda se pode ser um desabafo pode ser uma conversa sabe eu acho interessante sua segunda opção conversa com ela fala isso não deixa assim ó aí eu não vou nem tocar no assunto deixar quieto deixa baixo deixa baixo nem falar que eu percebo que ela ainda só pelo e fala cara conversa fala que uma boa fala que isso não é legal pra ti eu sei que às vezes por medo de perder ela pode acabar aguardando isso pra ti mas se eu fosse tudo seria bem sincero cara bem sincero sinceridade tudo ainda mais início de relacionamento gente esse vídeo está ficando muito grande então vou dividir em duas partes tá bom o próximo vídeo também vai ser respondendo vocês espero que vocês tenham gostado fica de olho aí que toda terça e quinta tem vídeo novo no canal vocês gostaram desse vídeo vocês vão gostar dessa playlist nesse vídeo aqui se inscreve foi isso um beijo tchau